E aí, manas! Tudo bem? E hoje é dia de Reda Mana! Então, manas, no Reda Mana de hoje eu irei fazer este penteado aqui Que é o Afro Brand da Ser Mulher Fibras, pulgo ou twist, bem babadeiro Nesse vídeo vocês vão ver tudo, é tipo um tutorial mesmo Colocação, quantos pacotes eu sei, qual é a conta do meu cabelo E vocês vão ficar ligadinhos em tudo Gente, esse penteado foi feito aqui nas Tranças Áfricas E não se esqueçam que se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários Também não se esqueçam de deixar o seu like, curtir, compartilhar com as suas amigas Porque amiga que é amiga, compartilha a informação e compartilha o penteado Agora vem comigo, porque um cabelo desse, meu amor, a gente precisa de uma vida Então, manas, eu tô aqui com a maravilhosa Transissa Elisa E é esse cabelo que eu vou usar da Ser Mulher Uma coisa muito legal para todas as manas que vão comprar o cabelo da Ser Mulher É que todas as informações já vêm aqui na frente Então você já vai ficar sabendo tudinho antes de você comprar O cabelo que eu tô usando é um twist Ele vem em 127 gramas e a cor é o B27 Ah, e uma coisa muito importante, né Elisa? Já vem com a agulha do crochê Tchau, tchau, tchau Música 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 Então, manas, agora eu tenho um truquezinho que a gente usou no meu cabelo Pra falar pra vocês A Elisa, ela separou meu cabelo em duas partes Na parte de trás, como vocês já viram A Elisa fez a trança na agulha E na parte da frente Foca aqui no segredinho, amor A Elisa tá fazendo essas trancinhas Separadas, ó E ela vai trançando Afro Braids da Ser Mulher Vulu Twist Na trancinha Pra dar aquele aspecto de solto Ou seja, você vai conseguir jogar seu cabelo pra lá e pra cá Você consegue fazer vários penteados Puxando o cabelo pra cima E ele fica super natural Tem outra coisa que vocês sempre perguntam Já que eu falei de jogação Ramana O Offer Braids da Ser Mulher Tá, calma Agora eu vou falar o Twist Ramana O Twist Ele é muito pesado Porque eu chego aqui com essa quantidade de cabelo E você já fica com essa dúvida Assim, ó Meu Deus do céu Gente, o Twist é muito, muito, muito leve Uma comparação que eu sempre faço É entre o Twist e a Box Brand Box Brand demora muito mais do que o Twist O Twist não demora quase nada pra se fazer E também ela é muito mais pesada O Twist é super levezinho Agora fica que a gente tá terminando isso daqui Que vocês vão ter que me ver bem com ela E depois de 4 horas e meia É esse o resultado Espero que vocês gostem Manas, espero que vocês gostem desse vídeo Um beijão enorme Não se esqueçam de curtir, comentar E compartilhar com as suas amigas Porque amiga que é amiga Compartilha a informação E compartilha o fenteado Até o próximo vídeo Até a próxima coreografia Um beijão enorme Tchau